ele perguntou o seguinte, vou reproduzir aqui a questão do Peter Endres, por que na década de 40 aconteceram tantos fatos, o sincronismo, a coincidência de ocorrer tantos fatos importantes, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Roswell, vários acontecimentos ali que vão ocorrer na década de 40, o final da Segunda Guerra Mundial, vários eventos confluem, a bomba atômica de Hiroshima e tudo mais. O porquê disso na década de 40? O que rolou naquela década? É uma questão ampla, uma questão ampla que envolve várias coisas, discutir isso. Eu até acrescentaria mais um evento nessa coincidência, nessa convergência de eventos sincrônicos à década de 40, é, em 1945, a descoberta dos Evangelhos Apócrifos e Nag Hammadi, os Evangelhos Apócrifos, que deram, assim, ao gnosticismo uma força que vai impactar a cultura pop. Primeiro a literatura de ficção científica e depois o cinema cult, para depois chegar, no final do século, ao mainstream hollywoodiano, que a gente já falou bastante dos Evangelhos Apócrifos, de Nag Hammadi, uma cidade no Egito. Então, se soma isso, em 1945, que marca ali o fim da Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica. Roswell também, vários eventos ali na década de 40. Por que esse monte de eventos ali na década? Claro que a gente tem que olhar para trás, né? Os anos loucos da década de 20, que foi o auge do capitalismo concorrencial, que estava tudo bombando, a economia aquecida, o capitalismo concorrencial aquecido. Então, aquela coisa que se vendia-se loucamente, podia se vender qualquer coisa. Era a guerra de preços, né? O chamado capitalismo concorrencial, por guerra de preços. Liberdade total de mercado, liberdade total de guerra de preços. Então, aumentava-se, barateava-se o preço por aumento da produtividade. Então, você via empresas por todo lado, a indústria produzindo loucamente em linhas de montagem taylorista, fordista, né? E isso fez as ações bombarem a especulação, a bolha que ocorreu ali, que correspondeu à loucura cultural da década de 20. O Charleston, o jazz, o auge ali da fase áurea de Hollywood, o início de Hollywood, bombando com os musicais, os anos loucos da década de 20, que acabaram com o crash de 29. Tudo aquilo acabou com o crash. O crash fez entrar na depressão econômica dos anos 30, atingiu Estados Unidos e Europa. Europa, a hiperinflação, é claro que concluiu com isso a ascensão da extrema direita. O nazismo, o fascismo, nazismo e o fascismo, como a resposta do capitalismo a uma crise que quase fez o capitalismo ir para o ralo, confirmando as previsões de Karl Marx do século XIX. Então, tem essa questão. Agora, outra questão ali que vai ocorrer, entrando para um campo da parapolítica, vocês já vão ter visto o filme Oppenheimer, as experiências lá do deserto de Nevada, para a construção da primeira bomba atômica, os nazistas também estavam correndo. Foi ali na década de 40 um momento muito especial e decisivo para a mudança total do caráter do capitalismo e do século XX. Ainda não entrando no campo da parapolítica, mas mantendo-se ainda no campo da política tradicional, tem um livro muito interessante de um economista argentino chamado Walter Graziano, não sei se alguém já ouviu falar, eu recomendo esse livro. Hitler Ganhou a Guerra. É o provocativo nome desse livro, desse economista argentino chamado Walter Graziano. O poder econômico e o jogo de interesses por trás das relações internacionais. Então, a tese dele é que, na verdade, Hitler ganhou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, porque o mundo posterior foi moldado à visão que ele, claro que não ele, mas todo o movimento do terceiro Reich, estava pensando para o mundo. Apenas trocou de império. Do império nazista para o império norte-americano. Não é à toa que o projeto Paperclip importa para os Estados Unidos os grandes cientistas, as grandes cabeças de ciência e tecnologia do terceiro Reich, que eles tinham a tecnologia de ponta. Eles tinham a tecnologia de ponta, foram levados para os Estados Unidos para desenvolverem, entre outras coisas, a bomba atômica, o projeto espacial, o projeto espacial que levou o homem à Lua, a NASA, e tudo mais. Tanto é que o Eric Von Braun, o gênio dos foguetes, dos mísseis V1, V2, e a construção de uma tecnologia que não deu tempo dos nazistas aplicarem no campo de batalha. Fala-se muito de objetos assemelhados a discos voadores. E os primeiros aviões com turbinas, aviões caças a jato, que não deu tempo de serem colocados no campo de batalha. Então, todas essas tecnologias, essas plantas industriais, foram levadas para os Estados Unidos. Houve uma disputa ali, os soviéticos e os norte-americanos, para ver quem pegava esse espólio das inovações tecnológicas, e trouxeram para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vê o crescimento da indústria cultural, da publicidade, se assemelha à propaganda nazista. A gente já falou aqui em outras lives como a estética do Norman Rockwell, por exemplo, a estética do sonho americano, que o Norman Rockwell desenvolveu como um paradigma no desenho publicitário. Vamos dizer assim, enalteceu o sonho americano. O sonho americano tem muito a ver com esse sonho de classe média que Hitler estava criando para o povo hitlerista, para o povo nazista, para o povo alemão. Pode-se comparar, por exemplo, os cartazes de propaganda nazista com o estilo de Norman Rockwell nos Estados Unidos. Se você começar a fazer as diferenças... Há uma linha de continuidade, sem falar que a questão da eugenia, da raça pura, a eugenia como política pública de saúde, os Estados Unidos foram os primeiros a aplicar. Quer dizer, os Estados Unidos, Harry Ford, por exemplo, a IBM, foram os primeiros, foram apoiadores de primeira hora do governo de Hitler. Por isso que hoje eles não têm a menor moral para apontar o dedo para o Netanyahu, para Israel. Então, tem essa questão. Porque ali foi... E tem Roswell e os discos voadores. Tem uma questão aí... Aí entramos no campo da parapolítica. Você começa... Pode ir atrás dessa discussão. Jack Parson. Esse cientista maluco, engenheiro de foguetes norte-americano, Jack Parson, que foi associado à igreja telêmica. Ele era o representante de Alastair Crowley nos Estados Unidos. E ele era engenheiro de foguetes da Caltech. Ele é que desenvolveu os combustíveis sólidos, fundamentais para levar o homem à Lua. Tanto é que uma das crateras lunares, que é do lado oculto da Lua, leva o nome do Jack Parsons. Uma das crateras. Deram o nome porque ele foi fundamental, embora ele tenha sido rejeitado para fora da história da NASA, porque o cara era muito doido. Ele liderou a igreja telêmica e fez experiências no deserto, próximo onde seria feita a experiência da bomba atômica. Experiências com o lançamento de foguetes que envolviam rituais maluquíssimos de invocação de Babylon. Uma coisa assim, um bebê que seria a divindade do anticristo. tem até uma série sobre o Strange Angel, uma série sobre a vida do Jack Parsons. Então, tem aquelas discussões que essas experiências antes da bomba atômica, ali no deserto, com combustíveis sólidos, explosões, foguete que ele fez, teria aberto um portal. Olha, eu estou apenas, não mate o mensageiro, eu estou apenas falando de uma das teorias. E somado a essa experiência potente nuclear, da bomba atômica, segundo os ufólogos, esses extraterrestres, entre aspas, se interessaram na nossa espécie humana por essa experiência nuclear. Muitos falam que são seres, na verdade, não extraterrestres, mas interdimensionais. e daí, por que na década de 40, a partir daí, você vê o registro, as ondas de aparições de objetos voadores não identificados depois de todos esses eventos que ocorreram. Então, isso aí é apenas um risco na discussão. Muito bem, vamos lá, outra pergunta aqui das conversas aleatórias. Vamos lá, vamos ver se...